Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para jogar mais um game da série Tio John Fight, e o game da vez é esse aí, Undernight in Birth É um game meio desconhecido, mas ele foi produzido pela Arc Systems, a mesma que fez o Guilty Gear, Glass Blue e tantos outros jogos Basicamente esses foram os principais jogos que eles fizeram Então hoje vamos aí para conhecer este game Esse game me lembrou de cara, aquele Undernight do Supermage Bem parecido assim, no que diz respeito aos gráficos, um pouco assim dos personagens Achei bastante parecido com aquele jogo, só que esse aqui é muito melhor, tem nem como comparar Bom, vamos direto para o game? Vamos lá então Bom, de cara o game te dá esses, todos esses personagens né E eu já andei jogando com alguns deles, mas vamos jogar com esse aqui, que é o que eu me senti mais seguro de jogar O Hyde, que parece ser o personagem principal do game também Vamos lá então? A história do game é contada como se fosse uma graphic novel E todos aqueles personagens exagerados dos desenhos e animes japoneses né, que a gente conhece e adora É o que vocês estão vendo, o personagem principal, que sou eu do lado esquerdo aqui E o jogo é uma coisa que me chamou bastante atenção, porque tem muito combo cara, mas são muitos combos mesmo cara Dá para fazer combo e emendar praticamente tudo aqui Tem especiais, golpe de desespero, uma espécie de combo breaker O jogo é muito bom cara Opa, as primeiras lutas né, como é de prática no jogo de luta, geralmente as primeiras lutas são bem facinhas né É lembrando, esqueci de falar, eu estou jogando a versão do Playstation 3 aqui, vocês estão vendo no console real Eu gostei que dá para fazer muito combo cara Ele me lembrou demais também né, além do Unholy Night do Super Nade, aquele jogo que não é isso tudo né Foi lançado em 2017, ano passado, pelo Super Nintendo né Uma grata surpresa Eu vou fazer um especial Outro jogo que ele me lembrou demais é o próprio Bless Blue né, que também é da Arc System No comecinho, uma horinha de levar, bem fácil Peço desculpa a vocês, que eu estou com a garganta meio ruim né, eu andei meio doente esses dias Por causa dessa mudança brusca de temperatura que eu estou tendo aí Mas tudo pelo... show não pode parar né, como dizem Vamos lá, começou a segunda volta agora O pessoal inventou daquele jeitão dos animes e desenhos japoneses que a gente já conhece E muita gente adora né Dá para fazer muitos combo cara, dá para emendar muita coisa aqui pra mim Esse jogo já tinha sido bem indicado há muito tempo né Um amigo meu que é muito fã dos jogos de luta, o Leonardo, ele sempre falava desse jogo Compre esse game aí que ele é muito bom cara Ele sempre falava, cara, compra esse Under Night in Burst, que é muito bom E eu sempre deixando para trás né, um outro jogo que eu quero trazer aqui nessa série também é o É o WinFigure XRD, que é um jogo sensacional também, criado pela Arc System da mesma empresa né E tem combos arradadores também né Outros que eu quero trazer também, o Black Blue né Todos que eu tenho, eu quero trazer cada um deles aqui no canal também Para a galera conhecer né, aqui no canal Esse negocinho que parece até a magia da Leona né, do King of Fighters É um C para frente e no alto, pega vários hits, igual aquela magia da Leona no alto de PC também Bom que dá para emendar muita coisa aqui Fazendo muitas emendas aqui Essa introduçãozinha é bem legal né Aparece os dois personagens ali, um em zoom e depois afasta E aí o jogo vai contando a sua história né Eu sinceramente não parei para pesquisar sobre a história do game Num outro momento eu até comento sobre ela né Tava tão empolgado de mostrar a gameplay do game que eu nem pesquisei sobre a história dele né Espero que você me perdoe O que eu queria mesmo era mostrar a gameplay dele cara Cara, é muito bom que dá para fazer Tem uma esquema de botões onde o quadrado é o fraco O triângulo é o médio E o bolo é o botão forte O X é uma espécie de botão Que a gente aperta e parece que não faz nada Mas ele serve também para evitar alguns combos Por lá, mas ele é um inimigo Mas eu estou tentando ainda achar outras funções para ele né Tem golpe de ignição né Para jogar para o alto igual o X-Man vs Street No seu universo da capa E você continua o combo no alto viu Ai meu Deus, fica ainda muito combo cara Muito lindo Eu gosto muito de jogo assim cara Eu adoro o Blast Pool Eu adoro o Good Gear E estou adorando esse Under Knife em Birth Que eu particularmente conheci agora há pouco tempo né Apesar de já ter ouvido falar dele há muito tempo né Eu vim ouvindo falar com meus amigos Porque eles são fãs de jogos de luta Ah, quase que mesmo Eu sou muito fã de jogos de luta E os amigos né Que gostam de jogar também Sempre me dava essa dica desse game Pega Ah Pega Muito bom Esse carinha aqui tem Os corpos bem básicos né Gorubi, ser para trás Ser para frente ou no alto Bem básico No jogo ele tem 10 estágios né Sendo o último, o décimo estágio Do chefão final A artista também era famosa nos jogos dela Por ser personagem bem bizarro né Acho que é a ideia que faz o personagem mais bizarro no jogo do luta Uma mulher com tal, cozinheiro Parece de cozinheiro né A boca de cozinheiro Chefe de restaurante Ele é bem legal Tem os personagens Apesar de ser em 2D né Tem os personagens de fundo em 3D né Tem os personagens de fundo em 3D né Tem os personagens de fundo em 3D né Onde tem os personagens de fundo em 3D né Quem tem um CCC para frente aqui ó Onde tem que levar uma magia Que não há uma magia Ele não há uma magia cheia de combo E no são ele há uma magia que vai em linha reta né Há variação de esforço Temos uma barra de energia lá embaixo, ela tem dois níveis Pergou Isso, cai embaixo, nem voado Eu vou tomar cuidado com ele Matou, bimbo O load do jogo é bastante rápido, isso também é bastante agradável no jogo de luta Uma das coisas que mais quebram no jogo de luta é se o jogo tiver um load muito grande Esse que ferrava a maioria das conversões de jogo no Play 1, que eu me lembro bem Às vezes o jogo era até legal, mas o load matava, né? Aconteceu o mesmo problema com o meu CD também Um excelente console, mas que foi o problema do load Fica uma parte essencial do jogo de luta Vou trabalhar essa parte do load também Ah, coisa que não é problema não No Playstation 3, um console bem mais poderoso, né? Comparação com o Playstation 1, coitada Ah, não consegui minha meta Para inventar umas emendas aqui, não tem eu fico Ah, usando o Native Ah, deve ser um saltinho, você deve estar com o seu... Ai, o que isso? E fica muito pequeno Aí dá para você emendar com outras coisas Deve ser um saltinho na direção do inimigo Nisso você já pode mudar. Tô tentando achar um jeito útil de usar isso. O importante é ganhar, né? O jogo é bem rápido. Como eu estava dizendo, o jogo é bem rápido. E tem uma jogabilidade também bem agradável. Não tem uma dificuldade cavernosa como alguns outros jogos da Dark System. O próprio Loot Gear do Brazburg é uma dificuldade absurda. E esse aqui ainda mantém essa dificuldade absurda. Até disso eu gostei dele. E aí começou aí. Agora não podemos usar o Freeze aqui. Será que ele gasta a barra? Acho que ele gasta. Tem que ficar ligado ali na barra de baixo. Ah, sim. Ele gasta a barra vermelha. Tem que esperar ele encher. Não pode ficar usando direto na barra que eu não tenho. Como eu falei nisso. Esse jogo eu tô conhecendo ele agora. Tô aprendendo. Tem que jogar com alguns amigos aqui. Que conhece mais dele do que eu. Pra poder aprender. Porque só jogando versos que você aprende. Você aprende a jogar de verdade o jogo. Quando você começa a jogar os versos com os amigos. Ou online né. Aí você começa a aprender a jogar. Por enquanto eu tô jogando só casualmente mesmo. Pra conhecer. Os personagens. Pra conhecer a jogabilidade né. Pra entender ela melhor. E gostei bastante do jogo. E queria compartilhar com vocês né. Aqui na série 2JF a gente tenta trazer também muita coisa desconhecida né. Pra galera também conhecer né. Não só jogos conhecedores né. Porque seria muito fácil pra eles né. Só saber trovar um King of Fighters. Mas a ideia da série também. É trazer jogos como esse. Jogos excelentes. Que é pra vocês procurarem também. E jogarem né. A intenção da série também é essa né. Mas claro que eventualmente vamos trazer também grandes clássicos né. Coisa que eventualmente a gente traz também. São os clássicos stress também né. Como outro dia eu fiz aí. O vídeo do Street Fighter. Que eu não entendi né. Que era uma porcaria. Mas marcou de alguma forma todo mundo. Que jogou aquela versão. Porque quem não tinha o dinheiro pra jogar. Por enquanto. Se sustentar né. Se contentar com aquilo ali mesmo. E não foram poucas as pessoas que jogaram aquela versão né. Muita gente falou isso naquele vídeo. Nos comentários daquele vídeo. Bom. Estou jogando na dificuldade normal né. Ele tem uma dificuldade de 1 a 5. E o padrão a 3. Pegou tudo mano. Legal. 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 Uou, matou-me embora. Mais uma luta contra o Gordô. Não foi certo. Vai ser Bordial, né? É o seguinte, você tem que ficar batendo com o centro mesmo. Se não, não é o que acontece. A máquina bate pra caramba também. Eita! Mamãe! Ai, quase pegou a mão. Vai fazer umas emendas aqui. Absurdo, cara. Ah, que nem que ele vai me matar, cara. Ah, sabia que ele ia me matar, cara. Vai dar sério. Essa marida do alto diz que ele é salvadora, cara. Jogar é uma festa. Ah, meu Deus. Pô, desgraçado. Nossa! Para! Ha! Não posso dar mais pra ele, não. Não posso dar mais pra ele, não. Posso dar mais. Témia, não. Por que estranho. Tipo, eu vou não. Tuca pra ficar agora. Meu Deus. Tocinho. 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 Tocinho, cara. Eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez ele é amarelo, ele não é nada fácil, é um pouco do Pikachu, um pokémon jogando em volta isso isso pegou tudo, que lindo pegou lindo agora ah, pega isso não pode fazer o que? pode fazer o que? ah, ela defendeu ela defendeu para de bater de braços isso você não dá mole para ela e aí vamos enfrentar o chefão final, que é uma mulher uma loura de cabelos louros e vamos parar de conversa, vamos para o abraço chega aí lourona ai 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 ela não é muito difícil não eu já tirei esse jogo uma vez, o negócio a tática é não deixar a máquina atacada Não tem um pouquinho de sorte também Ah, não pegou, cara Olha só o que eu estou falando, não pode deixar ela brincada Vou acabar perdendo para ela Caraca, conseguimos ganhar, cara Ela tem um chico de vidro Nossa, não vou deixar ela atacar Isso Não tem um chico de vidro Não tem um chico de vidro Acabou a chance, eu posso cometer um erro Pegou, matou Não tem chance O truque é esse, é não deixar ela respirar E emendar um combo atrás do outro E aí você consegue ganhar ela Se parar pra respirar, ganha ela E aí teremos o final, vai contar a história da vida deles A gente vai passando rapidinho E isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe o seu like Se não está inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar nossos vídeos, ok? Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau